Aqui, pessoal, esse aqui é o café, cafezinho, e a Nina tá escondida ali. Vem cá, Nina, vem. Vem, Nina. Aí, vem, Nininha. Vem cá, vem. Vem, Nina. Eu trouxe os dois aqui porque se ficar misturado lá com os outros, eles não vão parar pra mostrar os dois. É porque os dois, a Nina, ela desde que teve filhote, ela não conseguiu mais controlar o intestino. Eu dei remédio caseiro, comprei remédio de farmácia. Tudo que eu pude, eu fiz, e ela não melhorou. Aí, ela tá só fugindo, pensando que vou dar mais remédio. Vem, Nina, não vou dar remédio, não. Vem, Nininha, vem. Vem cá, minha menininha, vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui junto com o cafezinho, fica. Ah, os dois aqui, olha que bonitinho. Olha que bonitinho os dois, olha. Aqui, dentro da caixa, eles amaram essa caixa, que é larga. Olha, né, Nina? Olha pra cá, Nininha. Olha o tanto que a Nininha tá fofa, ó. Gente, eu... O resultado foi que eles não melhoraram, quer dizer, ele não tava doente, né? Só ela. Aí, ele começou também, aí ficou os dois. Aí, aí, ó, pra não dizer, ó. Aí, o que que eu fiz? Tive que levar na veterinária. E aí, o resultado foi, ó, tanto de exame, ó, remédio. Aí, eles estão tomando isso daqui. E o remédio de verme que ela passou, eu não achei pra comprar. A comada, que eles estavam assados. Aí, eu tive que comprar esse remédio aqui, ó. Que ele é cluso, né? Ele é bom. Aí, eu comecei a tratar hoje com o remédio de verme. E os dois já tomaram uma bisnaga dessa. E ela vai continuar tomando mais uma. É... Até agora, eu não vi melhora, né? Mas espero que agora, depois que tomar o remédio de verme, que eles fiquem bons. Então, ele nem tanto, ela, né? Ela, eu tô preocupada com ela. Então, gente, esse foi o vídeo. É porque eu mostro sempre eles aqui. Então, a gente não mostra só na hora que eles estão bonitinhos, gordinhos, brincando. Não, a gente mostra na hora que a gente tá gastando, na hora que a gente tá cuidando, tendo trabalho também, né? Então, tá aqui. Ela quer sair, porque eu prendi ela aqui, né? Mas só pra mostrar de perto. Vou soltar ela.